Galaixo, Jóteses escutada pela Banda da Casa Exo, liga-mei! Galaixo, Jóteses escutada pela Banda da Casa Exo, liga-mei! Galaixo, Jóteses escutada pela Banda da Casa Exo, liga-mei! Galaixo, Jóteses escutada pela Banda da Casa Exo, liga-mei! Jóteses escutada pela Banda da Casa Exo, liga-mei! Jóteses escutada pela 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 Casa Exo, liga-mei! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL